No dia 4 de setembro, às 8 horas da noite, no Teatro Zina Gravatar, tem show de mágica com Marco Túlio Bernardes. E ele está aqui do meu lado para contar para a gente mais detalhes. Marco Túlio, conta para a gente como vai ser essa apresentação. Minha apresentação tem como proposta apresentar muita mágica, humor, dança, diversão para todos que estarão presentes neste dia. E também temos uma surpresa que vai ser a abertura, tipo, vai ser sensacional, vai ser um show à parte. Interação com o público também, claro. Com certeza. O mágico vai estar no palco e a plateia também vai estar. Vai estar todo mundo no palco. O show não é só do mágico, o show é de todos que estão presentes. Inclusive, quero convidar a todos vocês, divinopolitanos e região, a estar presentes nesta data. Valeu! Obrigada, Marco Túlio, pelas informações. Nayara Lopes para a TV Candidés.